Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês o vinho de condorna com molho rosinha Como você sabe, o nosso canal é super eclético, né? Tem receitinha pra comida, receitinha de pão, receitinha de confeitaria Eu como chefe, eu adoro fazer de tudo, me aventurar de tudo E ainda vocês sabem que eu tenho meu bife móvel, catering Então a gente sempre tá fazendo alguma coisinha gostosa E esse vinho de condorna com molho rosinha faz um sucesso quando eu tenho que ir receber as pessoas E fazer finger food, então é uma delícia, tá? Então é uma entradinha, aquele bifezinho pra você receber seus amigos, a família Fazer aquela festinha Mas sem demora Vamos lá? Nós vamos usar uma caixinha de ovos de condorna Vem 30 unidades A gente tem que observar a validade, tá? Então agora a gente vai colocar numa panela e vamos ferver Quando começar a ferver, você conta 10 minutos e apaga o fogo Aí você desliga e dá um choque térmico Pra facilitar tirar toda a casquinha do ovo Pra tirar a casca é muito fácil Na pontinha você dá uma batidinha E aí você tira, começa a puxar, ó Ela vai saindo muito fácil Tá? Quando você acha assim a película vai mais fácil ainda O choque térmico ajuda a tirar Porque é chatinho de tirar mesmo Ó, sai praticamente inteira Depois é só dar uma lavadinha Pra fazer o molho rosê é muito simples, muito fácil Você vai pegar meia xícara de maionese A minha é essa aqui, ó 120 ml, eu usei esse medidor, tá? Aí você vai pôr meia colher de sopa de mostarda Duas colheres de azeite Meia xícara também de ketchup E suco de meio limão, tá? Agora é só misturar Eu finalizei com mini fuê, tá? Ó, já tá pronto Não precisa sal, nem nada Porque todos os condimentos já tem sal Agora vamos reservar Como é que a gente vai finalizar? Nós vamos colocar o nosso molho rosê Numa tigelinha Aí você capricha na cor que você vai usar Você põe naquele bolzinho que você gosta Acerta bem em cima Pega uma cebolinha, corta Vamos enfeitar Aqui é um bolzinho, tá vendo? Em um prato Aí você vai pegar um palito Que é bem bonitinho Esses de aperitivo, né? Você vai pôr na parte maior Do ovinho, tá? E a gente vai colocar aqui do lado E a gente vai fazer na volta toda Hum, eu vou experimentar Olha que delícia Um vinho destemperado, hein? Viu que fofinho que ficou? E fica muito gostosinho Faz muito sucesso E se tiver criança Aí já viu Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem em paz Se cuidem E até o próximo Olha E se você quiser dobrar a receita É só ir multiplicando Tá bom? Tchau Até o próximo